A gente vai voltar lá com a Gorete Santos, porque a gente está falando do curso 2018 sempre, né? E os grupos de foliões que estão se organizando nos caminhões podem fazer a inscrição, Gorete, até o final da tarde de hoje, prorrogadas pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves. A premiação esse ano é de 40 mil reais para quatro caminhões escolhidos, aí tem as categorias em que eles vão se enquadrar, então vamos saber mais detalhes dessa finalização de ajustes que a Fundação está fazendo para colocar o curso em funcionamento amanhã, Gorete. Pois é, Nadia, ainda tem um tempinho aí, viu? Para quem quer vir no caminhão participar desse desfile até as 5 horas da tarde de hoje, a inscrição na Fundação Cultural Monsenhor Chaves, no centro da cidade. A gente está aqui com o presidente da Fundação, Luiz Carlos Alves, que pode trazer mais informações para a gente, tanto acerca dessa questão da inscrição, como também as novidades que vão haver aqui no curso amanhã, presidente. Começando então pela questão dos caminhões, a gente já tem aí um bom número em relação ao início da semana, esse número dobrou praticamente. Quem ainda tem interesse em fazer a inscrição, o que deve proporcionar, o que deve preparar para poder garantir essa vaga? Bom dia. Bom dia. Só baixe lá na Fundação, na rua Félix Pacheco, 1440, levando o documento do caminhão e a carteira de habilitação, a CNH do motorista. Pronto, basta isso. Está feita a inscrição, ajeitar a sua fantasia e correr para a alegria. Agora a gente tem novidade este ano também. Muita gente, às vezes, antes do início do desfile dos carros, fica aqui meio ociosa, sem ter muita música. Este ano a Fundação Cultural preparou também bandas que vão participar dessa folia logo no início para trazer essa animação desde muito cedo. É uma novidade. A gente vai... é uma estratégia da Fundação, da Prefeitura. Nós vamos trazer aqui uma banda com mais de uma dezena de músicos, metais e percussão, né? Tocando músicas tradicionais de carnaval, frevos, marchas, enfim. E após chegar aqui na altura da estalhada, vai se dividir em duas posições para manter a animação. E logo em seguida virão os paredões de som e depois os caminhões. Então a gente vai fazer o todo possível para que não haja, que não falte música e alegria maior ainda aqui no corredor da folia, como é chamado. O senhor falou dos paredões de som também, que é uma outra inovação aqui no curso de Teresina, né? Sempre houve muita polêmica sobre a participação deles. Este ano, de fato, vão participar desse desfile. Agora, esses paredões, posteriormente, eles devem se dispersar também, a exemplo dos caminhões? Sim, sim. A coordenação do trânsito, né? Da S-Trans, já tem mais ou menos planejado, já tem planejado, sim, mais ou menos não. Tem um local onde eles irão ficar após o desfile. E é uma novidade, havia uma reivindicação para a fundação, a participação. E a prefeitura é sensível a esse segmento da cidade, tem os amantes do som automotivo. E por que não participar? Então, nós não podemos excluir as pessoas. E nós convidamos o presidente da associação, que são organizados, a fazer essa experiência desse desfile. E com certeza vai ficar muito mais bonito ainda com a participação dos... Não é carro de som, é um paredão de som, é uma coisa organizada, né? E vai dar muito mais alegria e brilhantismo a essa festa do povo de Teresina, do povo do Piauí. A Nádia antecipava aí a cerca da premiação, cerca de 40 mil reais, com serem distribuídos em quatro categorias. E tem, inclusive, novidade em relação a isso também, né, presidente? É o caminhão mais estranho, né? Esse mais estranho está quebrando a cabeça dos especialistas, né? Acredito que alguém queira vir mais animado e mais estranho. Então, vai ser, assim, vai sacudir mais ainda os especialistas em decoração, né, nesse tipo de atividade, de alegria. E com certeza os nossos jurados, né, terão esse trabalho de escolher essa categoria do caminhão para ganhar 10 mil reais. Então, serão distribuídos 40 mil reais em prêmio em quatro categorias. Muito obrigada, então, presidente da Fundação Cultural, Monsenhor Chaves, trazendo essas informações acerca do curso, viu, Nádia? Programado aí para as 5 horas da tarde de amanhã. A gente já está vendo aqui ao fundo a cabine da TV Cidade Verde também, que vai fazer uma grande transmissão, como já é tradição. Mas os detalhes a gente traz daqui a pouco ainda nesta edição do Notícia da Manhã. Obrigada, Nádia.